Olha só, gente, Prefeitura de Aracatuba tem só até hoje à tarde para responder os questionamentos do Tribunal de Contas do Estado sobre a licitação do transporte público na cidade. O que aconteceu? O TCE suspendeu a licitação depois de questionamentos da TUA, que opera no transporte coletivo da cidade, e também de um cidadão. Repórter Michele Bacilar, ao vivo, tem as informações para a gente. Tem uma Michele ou caiu o sinal do nosso link? Agora sim, Michele está lá no terminal, na região central da cidade, e ao vivo traz os detalhes para a gente. Tudo bem, Michele? Bom dia. Tudo bem, Casa Grande? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha a nossa programação. É isso mesmo, tudo o que você disse, esse processo licitatório para contratar uma nova prestadora do transporte público em Aracatuba terminaria amanhã, mas foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Porque na última sexta-feira, o morador de Aracatuba fez pedidos de esclarecimentos aí em relação às exigências feitas pela Prefeitura para contratar uma nova prestadora do serviço. Um dos principais questionamentos do morador é em relação à exigência de que a empresa precisa ter uma garagem instalada em Aracatuba e alega que as regras do contrato de licitação favorecem apenas a Transportes Urbanos Aracatuba, atual prestadora do serviço na cidade. A tua também pediu esclarecimentos e afirmou que alguns itens da licitação estão confusos. Por exemplo, qual seria aí o critério de desempate entre as concorrentes nesse processo licitatório? Agora, Casagrande, resta saber se haveria mesmo concorrência, viu? Vamos ouvir o que o secretário municipal de negócios jurídicos de Aracatuba falou sobre isso. A própria tua também impugnou o edital, né? Então, na verdade, o que houve é que, para que nós possamos prestar um serviço melhor à população, nós fizemos novas exigências nesse novo contrato que vai ser haver firmado. Toda impugnação é coerente, né? Tanto é que o Tribunal de Contas solicitou a suspensão do processo até que nós apresentássemos as justificativas ao Tribunal de Contas. No entanto, de todas as impugnações que foram feitas, eu acredito que nós vamos conseguir justificar todas e que, de qualquer forma, o processo vai ter a continuidade dele. Já sabe quantas empresas ficaram interessadas em participar da licitação, além da tua? Olha, até agora, a única que se interessou realmente foi a tua. Lembrando que a tua é a única responsável pelo transporte público de Aracatuba há 40 anos, ou seja, sem nenhuma concorrência. Nos últimos anos, a empresa vem oferecendo o serviço por meio de contratos emergenciais. O último, o quinto contrato emergencial, que pode durar aí até seis meses, começou a valer hoje. Caso o Tribunal de Contas dê ok para as respostas aí da Prefeitura, esse processo de licitação para contratar uma nova empresa continua. Então, esse contrato aí emergencial pode ser encerrado caso uma nova empresa chegue na cidade. O duro é saber se vai chegar mesmo uma nova empresa, né, Casa Grande? É com você. Olha, Michele, você trouxe uma informação em primeira mão, viu, para toda a região. E o que eu posso dizer é o seguinte, você deu um banho de água fria em todo mundo que usa o transporte público na cidade todos os dias em Aracatuba. Essa informação que a Michele conseguiu tirar ali do Fábio Leite Franco, que é o secretário de Assuntos Jurídicos, pessoal, coloca ali em xeque tudo o que a gente está falando. São 40 anos de serviços prestados na cidade, capengando uma qualidade terrível, ônibus caindo aos pedaços, intervalo médio entre um ônibus e outro gigantesco. Aí a Michele vem e consegue extrair do secretário o seguinte, apenas atua, participou do processo seletivo. Ou seja, mesmo que a Prefeitura vá lá, consiga responder ao prazo de até 48 horas, que termina hoje à tarde, para o Tribunal de Contas. E depois do julgamento dos conselheiros, eles coloquem como certa, como correta, esse processo licitatório, essa licitação. O que vai acontecer? A única empresa que disputou a licitação foi a própria tua. Ou seja, vai ser ali só mais mesmo uma parte burocrática para que a empresa, que fica com aquelas latas velhas andando pela cidade, que por sinal não tem nenhuma parada no terminal agora, vai continuar operando por muito mais tempo, por mais 10 anos. Tem alguns pontos aí muito estranhos em todo esse processo licitatório, algumas exigências que fazem aí com que o processo fique ainda mais fechado para operadoras como a tua. Por exemplo, a empresa tem que ter uma garagem constituída dentro da cidade. Aí eu falo o seguinte, se é uma empresa que vem de fora, está em uma outra cidade, uma outra região do estado ou do país, como que ela já vai ter uma garagem operando na cidade se ela não opera na cidade? Então é uma situação muito complicada, que a Michele entende do que a gente está falando, afinal ela já fez matérias sobre o transporte público aqui na cidade há muitos e muitos meses, inclusive há anos, desde o primeiro contrato emergencial que foi feito aí há quase dois anos e meio atrás. Olha, eu falo uma coisa, estou decepcionado, eu realmente, Michele, estou quase jogando os panos, viu, quando o assunto é transporte público aqui em Aracatuba, porque pelo visto a gente vai voltar daqui a algumas semanas falando que a tua é a nova velha empresa que vai operar na cidade. Eu espero que você volte em breve com novas informações, informações um pouco mais otimistas para os moradores, para os usuários do transporte público, porque do jeito que está não pode continuar. Obrigado, Michele, bom dia para você.